Olá, tudo bem? Semana dinâmica, produtiva e com compromissos importantes que foram cumpridos pelo Conselho Nacional do Café, em Brasília e no sul de Minas Gerais. Começamos pelo Funcafé, com a publicação da portaria número 697 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Esta portaria define como serão distribuídos os recursos do Funcafé para a safra 24-25. Vamos entender os principais pontos. Total de distribuição. O valor total aprovado é de 6,88 bilhões de reais. Os recursos vão ser distribuídos em várias linhas de crédito para apoiar o setor cafeiro. De Brasília para Varginha, no sul de Minas, a equipe do CNC foi apresentar o projeto Café Produtor de Água para estimular ainda mais a adoção do projeto na região. O presidente da Credivar, Renato Paiva, e o presidente da Minas Sul, José Marcos, outras cooperativas, prefeitos e autoridades participaram da reunião. Foi feita uma apresentação especial do programa Café Produtor de Água, mostrando como ele funciona, como pode ser aplicado na região e os seus benefícios. O presidente do CNC, Silas Brasileiro, participou de um debate no podcast Minas Sul Sustentalk. Do sul de Minas, de volta para Brasília, para acompanhar de perto a cerimônia de lançamento do Plano Safra 2024-2025, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Salão Nobre do Palácio do Planalto. A iniciativa libera R$ 475,56 bilhões para o financiamento da agricultura e da pecuária do Brasil. E, por fim, a importante participação da cadeia do café na reunião na Embaixada da Delegação Europeia. A presença ativa e comprometida de representantes das principais entidades e cooperativas do setor reafirmou a importância do diálogo e da cooperação internacional para o fortalecimento da cafeicultura brasileira. A reunião contou com a excelentíssima senhora Marianne Shugraf, embaixadora da Delegação da União Europeia no Brasil, e com Wilson Vaz de Araújo, secretário da Secretaria de Política Agrícola do Mapa. Ambos destacaram o papel fundamental do setor cafeiro na economia brasileira e na construção de relações sustentáveis e prósperas com o mercado europeu. Silas Brasileiro trouxe à tona a relevância do Fundo Café e as novas diretrizes do financiamento que dão suporte e a sustentabilidade do café brasileiro. Até a próxima.